Amanhece num bosque. Há duas barracas de acampamento montadas entre as árvores. Um homem sai de dentro de uma das barracas. Ele coloca seu chapéu, boceja e se espreguiça. O homem se levanta e pega uma frigideira no chão. Ele toca a campainha da outra barraca. E sai de dentro dela um homem de pijama. Ele se levanta e bate a cabeça na frigideira segurada pelo sogro. O que é que antes eu prepare um banhozinho com essências de jasmin? Me perdoa, sogro. Acredita que por um instante eu esqueci que estávamos acampando? Você devia fazer como eu. Todos os dias levanto às cinco da manhã para fazer exercícios. Por isso estou em forma. Em forma de saca. Destaca. Ah, fome me ataca. O que o senhor vai me dar no café da manhã? Eu vou te dar isso, ó. Só que sem cebola, porque o senhor sabe. É cebola, assim, logo e logo. O homem bate na cabeça do genro. Escuta aqui, se está com fome, por que não pede para a sua mulher preparar o seu café? O homem deita no chão e coloca as pernas para cima. O que foi? O que está sentindo? Nada, nada, nada. Eu estou fazendo meus exercícios matinais. Ah, puxa, ainda bem. E como se chama esse exercício? A bicicleta. Mas o senhor não está mexendo as pernas. É que eu estou descendo uma ladeira. Pronto, isso é mais que suficiente. Bom, o que é que há? Não vai pedir a sua mulher que prepare o seu café, não? Ah, é mesmo. Eu estava esquecendo. Ei, ei, ei. O quê? Essa é minha barraca. Sim, eu sei disso. Então? Acontece que durante a noite ela foi dormir com o senhor, não? Comigo? Sim. Não. Bom, é que à noite minha mulher e eu tivemos uma briguinha. E ela disse, agora mesmo eu vou para a casa do papai. Manjela, ela não veio para a minha barraca. E na minha não ficou. Os dois ficam preocupados com a mulher. Meu amor! Filha! Filha! Eles saem à procura dela. Clarissa! Cruzeirissa! Não, senhor, minha esposa se chama Clarissa e não Cruzeirissa. Eu sei. Acontece que ela atende mais depressa quando ouve falar em dinheiro. Está ouvindo? Sim. Estou falando com minha filha. Ah! Clarissa! Filha! Ah! E agora quem poderá nos ajudar? Eu! O polegar vermelho surge pendurado num cipó. Ele se joga e cai em cima dos dois homens. Ah! Ah! O polegar vermelho. Eu devia imaginar. Não contavam com minha astúcia. Que bom que você veio, polegar vermelho. A minha filha desapareceu. Puxa! E também a minha mulher. Repuxa! A mulher dele e a minha filha são uma pessoa só, Vermelinho. Tá bom, calma, 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 não entre em pânico. A primeira coisa a fazer é me dar os sinais particulares da moça. Bom, sendo minha filha, é lógico que se pareça comigo. Mas tem saúde, é isso que importa. O que? Não se rir de sogro, mas se o senhor reparar bem, ela não se parece com o senhor. Minha mulher pegou os olhos da mãe dela. Hum, deixou ela cega? Não, polegar, não. O que eu quero dizer é que ela tem os olhos parecidos com os da mãe dela. Bom, mas o corpo dela parece com o meu. Polegar olha para o pai de Clarissa, a mulher perdida. Mas você casou com ela? Sim. E quer que eu a encontre? Eu gosto muito dela. Tudo bem? Bom, cabelos? Ela tem, sim. Estou perguntando como são os cabelos dela. São na cabeça. Eu quero saber a cor. Ah, depende da peruca. Olhos? Dois. Mas de que cor? Ah, bom, bom, são. Os olhos são verdes, assim, assim, quase cinzas. Quase, quase azuis. Em compensação, são bem negros. Nariz? Tem. Tem o quê? Ela tem um nariz. É claro, mas há vários tipos de nariz. Nariz bonitos, nariz mais ou menos, nariz feios, nariz horríveis e também o do Pedro de lá. Bom, o narizinho da minha filha é como direi, como para explicar. Você conhece a minha vizinha? Não. Bom, pois, o nariz é igual. Bom, não. Tão comendo. Polegar, mas o que importa são os sinais particulares, homem? Você acha que aí no bosque estão perdidas muitas moças, é? Bom, Missinho, em lugar de encontrar a sua mulher, eu encontrar a vizinha dele. Olha, vermelhinho, eu acho que o meu gerro tem muita razão. Por que em vez de ficar aqui perdendo tempo com perguntas, não organizamos uma busca? Era exatamente isso que eu ia dizer. Siga meus bons. Espera, Polegar. É melhor ter cuidado, porque eu estou informado que nesse bosque há um pântano muito perigoso. Não se preocupe. Conheça essa região com uma palma da mão de quem me cobra o aluguel. Por estes bosques, o Polegar Vermelho pode andar de olhos fechados sem esbarrar em uma única árvore. Siga meus bons. Polegar se vira e bate a cabeça numa árvore. Foi plantada durante a noite. Mas não importa. Bem, diz o ditado, pau que nasce torto, eu te direi quem és. Diz-me com quem andas e não tem jeito que morre torto. Siga meus bons. Vocês também? Polegar sai e os dois homens o seguem. Eles chegam a um lugar do bosque onde há muitas árvores e uma pedra no centro. Clarita! Escuta, cadê o Polegar Vermelho? Ele estava... Bom, eu acho que ele ficou para trás colhendo florzinhas. Aí vem ele, olha só. Anda, Polegar, temos que andar depressa. Não pode apertar o passo. Polegar chega segurando um galho. Assim, apertadinho, tá bom? Não, Polegar, perguntei se não pode andar mais depressa. Mas é claro que sim. Um momento, Vermelhinho. Como vamos saber onde está o pântano? Sim. Ora, facilmente. Eu vou na frente, tateando o caminho com esta vara. E onde a vara afundar, ali estará o pântano. Puxa, Polegar, você é o máximo! Não contavam com a minha astúcia? Essa é uma das coisas que aprendi durante minhas aventuras no sul da África do Norte. Ah, é? Ah, mas ainda falta muito para que encontremos o pântano. Sendo assim, podemos fazer as coisas com calma. Polegar se apanha no galho, que começa a afundar no pântano. Aí está o pântano! Eu suspeitei desde o princípio. Nossa! Vejam aqui! Há um esqueleto de um homem no pântano. Mas o que fazem em plena floresta uma estátua sua? Esse esqueleto certamente é de algum explorador que morreu tentando sair do pântano. Polegar, não será areia movidiça? Areia move o quê? Diça! Puxa! Espera aí, empresta o chapéu. Polegar pega um pouco da lama do pântano com o chapéu do pai de Clarissa. Tem algum micróbio aí? Aqui tem água, burro. Polegar devolve o chapéu. De qualquer maneira, nós temos que achar um jeito de cruzar este pântano. O homem coloca na cabeça e se molha tudo. Tem que chorar tudo, agora começou a chover. Assim vamos ter mais trabalho, né? Ele olha para cima e percebe que colocou o chapéu na cabeça cheio de lã. Ainda estão do lado do pântano. Mas o que há com você? Mas como o que há, Polegar? Eu estou com medo que na hora em que encontrarmos minha mulher, ela esteja igual esse esqueleto aí. Não, não, não. Mas por que esse pessimismo? Por quê? Porque pensar que forçosamente ela esteja morta em um pântano? Claro. Pode ter sido devorada por um leão, ora. Claro. Ou mordida por uma serpente venenosa. Isso me agrada mais. É isso aí. Fica valendo, senhor. Nossa. E não, 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 não. O que é isso? Temos que continuar procurando? Claro. Escuta, Polegar, como é que a gente vai fazer para cruzar o pântano? Ele deve ser muito fundo. É mesmo? O que vamos fazer? Calma, calma, calma. Não entrem em pânico. Isso eu resolvo já. Há polegares que cruzam o pântano e não se molham e eu sou um desses. Vou para o lado de lá e abro um alas. Polegar se pendura num cipó e se joga, mas não consegue atravessar o pântano. Cuidado, Polegar. Polegar, polegar. Polegar, polegar. Não entrem em pânico. Ainda bem. Essa técnica fui eu mesmo que ensinei ao Tarzan. Agora Polegar segura no cipó e vai se inclinando até cair no pântano. Polegar, polegar, polegar. Ah, 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 sai daí. Tem que sair daí. Sai daí. Você foi nadando. Você tem que sair, vermelhinho. E prende o polegar. Ele joga toda a lama nos dois homens que aguardam Polegar se levantar. O vermelhinho. Polegar, o vermelhinho. Se não soubesse nadar. Polegar se desespera e começa a nadar no pântano. Polegar, me dá sua mão. Me dá sua mão. Espera, espera, espera. Você já é casado. Estou dizendo para ele agarrar minha mão para sair dali, né? Me dá sua mão, Polegar. Isso, assim, assim, assim. Ai, ai, ai. Polegar passa por baixo das pernas do marido de Clarissa, que cai de cabeça no pântano. Meu jeito. Meu jeito. Ai, ai, sobrou. Sobrinho. Ai, me ajuda. Eu estou afundando. Eu estou afundando. Ele fica de pé em cima do pântano. Eu estou afundando. Eu estou afundando. Eu estou... Eu estou... É por isso que eu digo que eu não estou afundando. O que me dizem disso, hein? Isso aqui só tem 20 centímetros de profundidade. Eu suspeitei desde o princípio. Então, você disfarçou muito bem. Ficou ali berrando e balançando as anteninhas. Polegar pega sua marreta e bate no pai de Clarissa, que também cai no pântano. Polegar, vocês ficam aí perdendo tempo com essa briga, porque não atravessam de uma vez o pântano. O que nos move a areia, isso? Os nossos pés. Estou perguntando com que objetivo ou fundamento? Ah, polegar, está procurar minha mulher. E para que vamos procurar do outro lado do pântano? Clarissa está ao lado do polegar. Minha filha, onde você estava? Onde foi que passou a noite? Onde você esteve? Caminhando. Caminhando? Saí para dar uma volta na selva e me perdi. Se perdeu? Meu amor. Seu marido a abraça todo sujo de lama. Está sujando a minha roupa, Fredegundo. O importante é que você apareceu. Entendemos isso a quem? Ao polegar vermelho. Não, contavam com o minha, associa. Mas tem mais uma coisinha. Mais? Agora há pouco eu fui ficada por uma cobra. O pai, o marido de Clarissa e polegar ficam muito assustados. Todos voltam para o acampamento trazendo Clarissa que se sente mal. Eu disse isso desde o princípio. O mais certo era ela ter sido mordida por uma cobra. Bom, mas isso se resolve aplicando-se um antídoto contra a serpentura de mordente. Contra o quê? Contra a serpentura de... Contra a mordedura de serpente. Polegar, acontece que não temos nenhum remédio. Quem disse? Bom, é que ontem à noite eu estava procurando um repelente contra os mosquitos e não achei a caixa de remédio. Mas isso é... Isso é... Não se rite, soco. Escuta, aqui perto tem outro acampamento de excursionistas. Quer que eu vá ver se ele tem uma caixa de pronto-socorro? Quem que eu vá? Vai logo, diabos! Fredegundo, o marido de Clarissa, sai apressado. Antes de mais nada, temos que averiguar se a cobra era uma espécie venenosa. Como é que era a serpente? Ai, como é que eu vou dizer? Mais comprida do que larga. E de que cor? E qual é a cor que te agrada mais? Reparou bem se ela tinha dois dentes grandes? Sim! Você a conhece? Não, só de vista. Escuta, Vermelhinho, se continuarmos perdendo tempo, há menos possibilidades de salvá-la de dois. Mas calma, calma, mas resolve mordendo-se a ferida e sugando-se o veneno. Polegar morde o braço de Clarissa. Não seria mais conveniente cuspir o veneno ao invés de engolir-lo? É, sim. Foi envenenado! O antínoto! Repressa! O antínoto! Calma, polegar, acalme-se. O que você mordeu foi minha vacina contra a varíola. A serpente não me mordeu aí. Ah, onde foi que ela mordeu, hein? Bem, eu estava sentada. E agora? Bom, Vermelhinho, esse método só funciona mesmo quando se aplica no mesmo instante em que a pessoa foi mordida. Ai, mas como é possível que não tenham trazido os remédios? Já procuraram nas barraquinhas? Hoje é domingo, estão fechadas. Ai, polegar no acampamento! Olhem lá, lá vem meu gelo! Fredegundo volta ofegante. O que é que foi? Sim, eles têm uma caixa de remédios bem completa. Ah, que bom, que bom, que bom! Cadê? 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 O senhor quer que eu vá buscar? Sim, o senhor quer que eu vá buscar. Ai, pobrezinho, está tão nervoso. E o pior é que cada vez me sinto mais fraca. Calma, 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 filhinha, calma, calma. Escuta, escuta, quem sabe se o seu marido não procurou direito. Talvez se tenha o remédio aqui, me ajuda a procurar, tá? Tudo bem. Espera, espera. Eu entro, vou retirando as coisas e você vai pegando, tá bem? Mas andei logo. Cada vez eu me sinto pior. Aguenta, aguenta, aguenta um pouquinho, por favor. Tenha um pouquinho de paciência, filha. É pra já. Vamos lá. O pai de Clarissa entra em uma das barracas e começa a tirar muitas coisas de lá de dentro. Ele entrega tudo para polegar que espera do lado de fora. Ele tira muitas malas de dentro da pequena barraca. Agora tira uma mesa. Uma televisão. Vai vendo o programa do Chaves. Isso, assiste aí. Uma bola gigante. E começa a tirar muitas cadeiras. Vamos. Outra cadeira. Outra ainda? Presta aí, homem. Será que encontramos essa caixa? Não param de sair coisas de dentro da barraca. Até agora o violão. Pega aí. Outro violão. Rápido, rápido. O que é isso? Uma cama? Ah, desmontado. Ainda bem. Rápido, rápido. Vamos, vamos. Polegar agora pega uma grande escada. Mas que comprida essa escada. Falta muito? Não, Vermelinho. Já estamos na metade. Vamos, continue tirando alguma coisa. Tá bom, espera um pouquinho. Temos que achar essa caixa de remédios de qualquer jeito. Tira também um papagaio. Vejam só. Trouxeram até o Valentino Guzzi. Anda logo. Não adianta, Vermelinho. Definitivamente não tem nenhum remédio nessa barraca. Você olhou bem no meio dessas coisas? Clarissa anda quase desmaiando. Espera, espera. O que é? O que você está atendendo? Ai, eu acho que vou desmaiar. Oxe, não, espera. Eu tive uma ideia. Vamos usar a padiola para levá-la ao outro acampamento. É melhor fazer isso. É uma ótima ideia, Vermelinho. Sim, Vermelinho. Espera aí, espera aí. Enquanto isso, você vê se a... Polegar procura Clarissa, que está abaixada. Você está ouvindo? Nós vamos pegar a padiola, sabe? Vamos levar você bem tranquila até o outro acampamento. Portanto, vê se não desmaia agora. Depressa com essa padiola. Espera aí, Vermelinho. Você colocou todas as coisas em cima. Clarissa desmaia nos braços de polegar. Aquilo que eu disse, eu disse que nós vamos pegar a padiola. Vamos levar você tranquilamente ao outro acampamento. É só uma questão de você... Polegar a coloca em pé. Não desmaie agora. Espera um pouco. Cadê essa padiola? Já vai, já vai. Ela desmaia novamente e polegar a levanta. Digo, nós vamos pegar a padiola. Se você quer desmaiar, faz isso na padiola. Portanto, aguenta um pouquinho e espera a padiola. Tá bom? Ora, cadê essa padiola? Pronto, pronto. Tá aqui, ó. O pai de Clarissa acha a padiola um tipo de maca. Clarissa desmaia no chão. Uxu. Depressa, Vermelinho. Me ajuda aqui. Eles estendem a padiola no chão e colocam Clarissa nela. Polegar pega na ponta da padiola e a puxa, deixando Clarissa no chão. Eles a colocam na padiola novamente. Agora, polegar arrasta Clarissa pelos pés, deixando a padiola para trás. O que foi? Aqui está o antídoto. Chegou o antídoto. Vamos às horas para trazer o garmete. Clarissa vai se sentar e sente algo. Agora mesmo. Mas onde está? Ela fica sem jeito. Não era uma serpente. E o que era? Era o alfinete da minha calça. Todos olham para ela inconformado.